A experiência do louvor, és o mais formoso Jesus, está dentro da minha vinda para essa obra, que se deu em virtude da palavra revelada, que sempre foi um pilar que me atraiu para a nossa igreja. Ao estudar a palavra eu ficava maravilhado com as revelações do tabernáculo, do apocalipse, das sete cartas e particularmente o livro de Cantares sempre trouxe gloriosas revelações que além da poesia existente no livro, a profecia sobre o relacionamento do noivo que é Jesus com a noiva que é a igreja, são coisas maravilhosas nesse livro. E as declarações no livro que marcam esse amor eterno e condicional do Senhor Jesus para a sua igreja são declarações muito profundas e também da sua igreja para com ele. A experiência do louvor, és o mais formoso Jesus, foi dentro desse contexto do estudo do livro de Cantares. Eu estava lendo o livro dos Salmos e parei no Salmo 45 e observei que riqueza, que poesia gloriosa de amor entre o noivo e a noiva, entre o rei e a sua noiva. Nós sabemos que em Cantares há muitas declarações do noivo para com a noiva exaltando a sua formosura, mas eu observei que no Salmo 45 há uma declaração da noiva que é tremenda e a declaração é essa, tu és o mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou dos teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Esse versículo chamou minha atenção e eu pensei, essa é uma oportunidade para clorificar o nome do Senhor, o noivo amado, com esse louvor. Então a Bíblia mostra que a maravilha do Senhor, a formosura do Senhor, mais do que todos os filhos dos homens, não está na sua beleza aparente, mas na obra que ele fez pela sua igreja, por nós. Então todo o seu sofrimento fez com que ele se tornasse o único digno de receber toda a nossa adoração. O verso 6 fala uma maravilha, diz assim, o teu trono a Deus é eterno, é perpétuo. Então a formosura do Senhor Jesus é para sempre. E esse louvor, ele foi composto em 1985, a melodia do Senhor me deu num culto profético. E a organização da poesia foi feita no intervalo de trabalho. Peguei uma caneta, papel, abri a palavra e o louvor saiu de uma vez. Na ocasião, ia ter um casamento de irmãos na nossa igreja em São Paulo e o hino foi cantado para a honra e glória do noivo, o Senhor Jesus. És o mais formoso Jesus Graça há em teu falar Com o sagro tio que compus Neste canto te adorar Se injetou espada, herói de glória e majestade Com poder a te ensinar Justiça e verdade Deus percube-se exalão Case a mim, ai, aloés De amor, teus olhos brilham Me conduzem pela fé No teu trono, rei e poder Por toda intimidade Amas a justiça, porém Odeias a impiedade Ouve, filha, vê da atenção Fala o teu Salvador Prostra-te ante mim, então Agora Agora O Deus de amor Cuiva-me Almejas o céu Este juro Te darei Tão famosa Tão famosa E fiel A minha glória Lembarei Teus vestidos São bordados De ouro puro De ouvir Teu nome Farei Lembrado Eu te quero Junto a mim Aleluia 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 E toda glória Que este seguirá E com canto de vitória Algo Eu sempre te Lovarão Amor Catófico Costimas Ex- μ Construção Obrigado.